Já tá sorrão da Terezinha, o número um! Segura o rato! Opa, tá bom! Já que é desejo, meu vaqueiro! Eu já passei em casa, trocou tênis pela bota Camisa colorida pela camisada roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar, você vai entender Eu já passei em casa, trocou tênis pela bota Camisa colorida pela camisada roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar, você vai entender Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Esse é o som do paredão Eu já passei em casa, trancou tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da rosa Hoje é o dia de fazer o som tremer Quando o paredão tocar você vai entender Olha que eu já passei em casa, trancou tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da rosa Hoje é o dia de fazer o som tremer Quando o paredão tocar você vai entender Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de raqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de raqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Esse é o som do paredão Se adornem os teclados E o nome de parte da frente Grupo Rocksart Climate Climatizadores Amor, Jôme e meu Vaquê Leandro C.M.S. Cris P. Irruga Arte C.M.S. Vamos embora, Vaquê, mais novo Ela passou da minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece que eu violou Não passei por de carro, ela nem me olhou Só queria os platóis, me ajudem por favor Mas eu comprei os gatinhos e a vida melhorou Investi minha fazenda, eu tô rico, meu amor Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Ficando fazendeiro, nós esperamos O papai, se achar que eu desejo pros vaqueiros Meu vaqueiro, Fran, é a Giongão de Gratelos do Ceará Derramou, vai minha palma Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece que eu vi o amor Eu passei cor de cavalo, ela nem me olhou Só queria os plantões, me ajude, por favor Mas eu comprei uns gadinhos, minha vida melhorou Investi em minha fazenda, eu tô rico, meu amor Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Ficando fazendeiro, nós bebe pro papairo Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Ficando fazendeiro, nós bebe pro papairo Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Ficando fazendeiro, nós bebe pro papairo Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Ficando fazendeiro, nós bebe pro papairo Vai pro meu vaqueiro Diego Cera Viri, 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 viri Rodrigo Cacimas, da BRC Shows Meu amigo de ouro, vagas espanhadas, caldeirão Zé Antunes, os teclados Vaqueiro, Luciano, Badu, Piauí, Zambal, derruba Zé Chaguinha, desejo, derruba a minha banda Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro, bora só foder, Betinho, derruba Aí, vem a mesa de baita, prinde Deu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Não vou mais pro briseiro, nem vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, vou no estandar de barro Acorda de manhã, escuta plantar do galo No tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei na porta, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou comprar gala Meu escritório agora vai ser o meio do mar Vou trocar meu sedã, nenhuma canonete Eu vou derruba a boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, meu irmão é comprancado Meu escritório agora vai ser o meio do mar Vou trocar meu sedã, nenhuma canonete Eu vou derruba a boi nas vaquejadas do Nordeste Alô meu vaqueiro, o Rony do Mararó Alô meu de São Francisco, não fui a ver Ah, se casou, não! Ai, moleque! Meu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Não vou mais pro briseiro, nem vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, menos nadar de barro Acorda de manhã, escuta plantar do galo Meu Deus, eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a porta entrei pra turma no chapéu Eu vou morar no sítio, meu irmão é comprancado Meu escritório agora vai ser o meio do mar Vou trocar meu sedã, nenhuma canonete Eu vou derruba a boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, meu irmão é comprancado Meu escritório agora vai ser o meio do mar Vou trocar meu sedã, nenhuma canonete Eu vou derruba a boi nas vaquejadas do Nordeste Vamos derruba a boi vaquejada Se é chaguinha desejo Bora meu safondeiro, bora meu safondeiro, bora Betinho De conversa aí, Cris Pino e Vulga Escrite aí alto agora Meu negociado, bada do Piraú e São Paulo, Jardim e São Luís Bora, vaquejada Bota mais uma, minha mãe Se é chaguinha desejo, bora simbora Meu vaqueiro Agora meu amigo Charles, o corretor Charles, o vaqueiro das vaquejadas de Piripiri pro Brasil Segura o rei Em nome de Cris Pino e Vulga Trocou Salvador pelo Pátio Potas Lagoa vida louca da cidade pra morar mais eu na roça Trocou No carro importado do cavalo Na riada os quatro pedeus pela vida de gato Se apaixonou pelo cheiro do mar A rei vitela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do raqueiro Uma mulher dessas alemãs que o caminho é cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar um presente a ela, um vaqueirinho Trocou Salto alto pelo Pátio Potas Largou a vida louca da cidade pra morar mais eu na roça Trocou No carro importado do cavalo Na riada os quatro pedeus pela vida de gato Se apaixonou pelo cheiro do mar A rei vitela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do raqueiro Uma mulher dessas alemãs que o caminho é cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar um presente a ela, um vaqueirinho É um presente louco Alô, meu vaqueirinho Mercadoria Pé de Frango São José dos Campos, São Paulo Bora, vaqueirinho Chico Pop, Pedro II Nataniel Variedades Piripiri Piauí, meu vaqueirinho Em nome de Baita Print Piripiri Piauí, Baro Enerson Design Grupo HotSat, Climba de Climatizadores Seixaria o desejo pros vaqueiros E quem bateu a senha agora É meu cavalo de ouro Campeão das laquejadas Ele derruba qualquer touro Ele nasceu pra brilhar seu DNA de um campeão Por isso a galera endoida Eu quero ter um filho desse garanhão Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega a treme Quando vê o comissado Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega a treme Quando vê o comissado Quem vai bater a senha agora É meu cavalo de ouro Campeão das laquejadas Ele derruba qualquer touro Ele nasceu pra brilhar seu DNA de um campeão Por isso a galera endoida E eu desejo pros vaqueiros A galera de Parras, Piauí Vamos embora, meu vaqueiro Grafite das 5 minutos E a galera de São Paulo Oceano, Restaurante, O Piauí, Jardim São Luís Bora, Parqueirinha Gravações O meu parceiro Leo do Cinex, meu vaqueiro Você acha que é meu desejo? Vai! Dentre as coisas do mundo Que eu não largo nessa vida Vou, vou, na quem já me rapariga Dentre as coisas do mundo Que eu não largo nessa vida Vou, vou, na quem já me rapariga Eu não posso ver uma festa Que eu já vou entrando Não posso ver o livro Eu vou me brilhagando, não posso ver uma boca que eu já vou beijando Já são mais de trinta anos desse ramo, chegou fim de semana, eu entro no meu carro Fica no meu recorde, cê é o meu cavalo, na sexta-feira a margaceira começou É hoje que eu bebo e faço amor, tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, 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 queijado e rapariga, tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, 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 queijado e rapariga, olha, tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, oh, queijado e rapariga, tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, 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 queijado e rapariga, cê é o seu foneiro, Betinho, acorde, olha, menino, bom Eu não posso ver uma festa que eu já vou entrando, não posso ver um litro, eu vou me brilhagando Não posso ver uma boca que eu já vou beijando, já são mais de trinta anos desse ramo Chega o fim de semana, eu entro no meu carro, e gato o meu recorde, cê é o meu cavalo Na sexta-feira a margaceira começou, é hoje que eu bebo e faço amor, tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, 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 queijado e rapariga, tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, 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 queijado e rapariga, tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, 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 queijado e rapariga, tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, 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 queijado e rapariga, meu parceiro Jefferson Ronda de Terezinha Fazia show pra mamãe e papai, numa casinha cheia de barro no interior Meu automóvel era um cavalo bravo de nome dourado que o vovô deixou Vim para a gente, vim pra capital, pra vencer minha vida com o meu talento Mas eu tocava até por um real, de festa de aniversário, pra em casa mesmo Mas meu dia chegou Oh, 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 queijado e rapariga, tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Fazia show pra mamãe e papai, numa casinha chão de barro no interior Meu automóvel era um cavalo bravo de nome dourado que o vovô deixou Criei coragem, vim pra capital, pra vencer minha vida com o meu talento Olha pra casa até por um real, de festa de aniversário, baile, casamento Mas meu dia chegou Oh, 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 estou a rendo forró, cantando vaquejada O mundo pra girar, eu tenho casa na família e fazenda em boiada Estourei no forró, cantando vaquejada O mundo pra girar, eu tenho casa na família e fazenda em boiada Chefe da Sorronda Tenecita, número um Vamos lá, vaqueiro, vamos lá, vaqueiro Józue Cidense Bota no pedraio aí, menino Da vaqueirama, da vaqueirama, vai descendo, eu vou Seixaguinha deseja Seixaguinha deseja Seixaguinha deseja Tá no meu vaqueiro Chibusa Cabezeiros do Piauí Varqueiro Zé Pedro Outro escababão Diego Sina vaqueirão da Santa Rosa Piauí, Paralhou, Pernambuco, Alagoas O pau cai a folha quando abre a cancela O vaqueiro encolhado no barco fechado É grande o piseiro Guaraci enfeitada Quem organiza é assim de um vaqueiro Trapar os cavalos, vai pegar o boi Zé Carlos dos Correios Trapar os cavalos, vai pegar o boi Zé Carlos dos Correios Ê, salgadinho Foi rei mandinheiro que no espinheiro Não pisa no chão Ê, salgadinho Vai chegar toda hora que a raqueirama Te leva ao morão Fala meu vaqueiro Gilvão Parque São Francisco Região Bordulé, Ceará, Sobredito Região de Poeiras, olha o povo aí meu vaqueiro Humberto Filho, Zé Carlos Alencarna Caldo Rio, Zical, vai tirar tua pama Te botar no chão, te dança amarrado Detrás do rao, onde é tua canta E Daniel Alencar, mandou amizade Salgadinho é ligeiro Corre na madeira, levanta a poeira Engano o vaqueiro Amarcado o encontro, a gente se venda em Guaraci O povo vai correr e o povo quer ver que é pegar salgadinho O povo vai correr e o povo quer ver que é pegar salgadinho E aí, salgadinho Foi raio marigueiro que nos pinheiros não pisa no chão E aí, salgadinho Vai chegar toda hora que a raqueirama te leva ao morão O vaqueiro é junte o gato Parque JG, Pedro 5, Piauí Se é Chaguinha Desejo Meu vaqueiro Roque Mil Bora ali na Ceará Vale o brinicato da sanfona Esse é Betinho da cordeira Amoré que bom Bora Betinho Trocou Salto alto pelo Paz Botas Largou a vida louca na cidade pra morar mais viu na roça Trocou Trocou Do carro importado no cavalo Barreada uns quatro pneus pela vida de gato E aí, salgadinho Foi raio marigueiro que nos pinheiros não pisa no chão E aí, salgadinho Vai chegar toda hora que a raqueirama te leva ao morão Fazia show pra mamãe e papai numa casinha chão de barro do interior Meu alfomor era um cavalo bravo de nome dourado que o rodo deixou Criei coragem, vim pra capital pra vencer na vida com meu talento Olhando pra corda até por um real E festa de aniversário para em casamento Eu não posso ver uma festa que eu já vou entrando Só posso ver um litro eu vou me brilhando Só posso ver uma boca que eu já vou beijando E já são mais de trinta anos nesse ramo Chego de semana e eu entro no meu carro E gato meu repopo, saio meu cavalo A sexta-feira a bagaceira começou É hoje que eu devo passar No meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr paquejada Não vou mais pro piseiro, nem vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, beleza da dali pra rua Acorda de manhã, escutando cantar o galo Meu Deus, eu doei, tá bom, mas usa gel Já coloquei a porta entre a turma do chapéu Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece Meu violão, eu passei por de cavalo Ela nem me olhou, só queria os playboy Me ajude, por favor, mas eu comprei uns gadinhos Minha vida melhorou, investi em minha fazenda Eu tô rindo com meu amor Eu já passei em casa, tranquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisada rosa Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão toca você vai entender Olha que eu já passei em casa, tranquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisada rosa Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão toca você vai entender E quem bateu a cena agora É meu cavalo de ouro Campeão das vaquejadas Ele derruba qualquer touro Ele nasceu pra brilhar seu DNA de um campeão Por isso a galera indoida e quer ter um filho nesse garanhão Quem entrou na pista agora foi meu cavalo dourado A boiada chega, treme, quando vê o cobiçado Quem entrou na pista agora foi meu cavalo dourado Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forro aqui te faz querer dançar Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forro aqui te faz querer dançar Dançar sem parar, até estrala, moca, dó Deu que foi pra beber, casar, arrochar o dó Dançar coladinho, tomar banho de suor Cutre cada mojinha com uma nega sem dó Isso é meu piseiro, sinta só Passa! O dedo escorrega e encaixa Putre cada moita em massa É amor gostoso, vai botando fogo Isso é bom demais Passa! O dedo escorrega e encaixa Putre cada moita em massa É amor gostoso, vai botando fogo Isso é bom demais, menina! Galera da Rádio Cereza, mano eu charar Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forro aqui te faz querer dançar Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forro aqui te faz querer dançar Dançar sem parar, até estrala, moca, dó Eu vim hoje pra beber, casar, arrochar o dó No sacoladinho, tomar banho de suor Cutre cada mojinha com uma nega sem dó E esse é meu piseiro, sinta só O dedo escorrega e encaixa Cutre cada moita em massa É amor gostoso, vai botando fogo Isso é bom demais O dedo escorrega e encaixa Cutre cada moita em massa É amor gostoso, vai botando fogo Aqui tá bom demais, menina! E a galera de Pedro Segundo E aí, alô Chico Ponte O rei da fodricada da moita Daniel Valiedade Espírito Viciadores dos teclados Amigo do dedo e rei Seixar quem é o desejo no forro E tudo começou assim, numa festa de porro Ela estala sozinha e eu também estala só E o cantor andou alô Eu levantando o copo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beija na boca dela, dançando esse pose Sá, 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 de mim Minhas pernas entre as delas dançando bem colative E tudo começou assim, numa festa de porro Ela estava sozinha, eu também estava só E o cantor mandou alô Eu lá rodei o golpe, ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijando a banha dela, dançando esse colozinho Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho As minhas pernas entre as manos dançando bem caladinho Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho As minhas pernas entre as melas dançando bem caladinho Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Tudo se mora, meu irmão Do parceiro Ajei Do espaço do forró mora na nova noite São Francisco do Piauí Grande Rony Vamos ficar bombado, rapaz Do espaço do forró mora na nova noite Do espaço do forró mora na nova noite